...que passam aí, que passam aí, menos buracos, diminui os acidentes, né? Há muito tempo que ela não era melhorada nessa rua, né? Bastante tempo. O assalto era velho, então, com o assalto velho, a buraqueira estava... Era grande, né? Frequente, né? Frequente. A buraqueira frequente, acidente direto. Olha aí, ó. Um tempos atrás ali, ó, morreu um rapaz menino de acidente. Foi, né? De moto, de moto. Já tinha quanto tempo que ela não era melhorada, essa rua? Rapaz, bastante tempo. Tinha uns 15 anos? Nós moramos aqui há 43 anos. É mesmo? Já tinha de 13 a 14 anos que não era reformada, né? Olha aí. Que não era reformada, né? Bastante tempo. Era mais que era tapa-buraco. Só tinha a operação tapa-buraco. Entendi. E aqui era só sorrisal. Entendi. Molhou, derreteu. Só repete seu nome de novo? Domingos Vital. O fenomenal. Obrigado, seu Domingos. Nada. Mora aqui na Avenida Jerusalém. 2344. Mais Nova Cacinha. Tá presente, prefeito. Gostei. Obrigado, meu irmão. Gostei, prefeito. Valeu, obrigado. Fala, meu irmão. Vou mostrar aqui, ó. Deixa o homem trabalhar. Mostrar aqui, ó. Moradores aí, ó. Fala dos moradores. Moradores aqui da... Olha só, nada como morador para poder falar sobre a melhoria, né?